Música Defensor Público, Zeral Câncio, Xavier Hateten, estou agora Defensor Público, sem menos, atuatende povo siranebe, macbucas justiça, tambanene russo, bagoverno fomai, precisa lo que formação Baraglitang, rodeaumenta recurso humano e a área Defensor Público. Itacoalha, quando há recursos, nunca, tamba Itajaré, a organização judiciária, não, não, ato implementa. O lucro, imediatamente, ato implementa, tamba, é a lei número 2, que é a promulgação do ex-presidente da república, doutor Golo, também, é a lei número 2, barra, 2023, cara, e, dané, quando, ato implementa imediatamente, mas, veja, tamba, é a coincidência, ou condições, recursos, não, mas, veja, a preparação, precisa, é tempo preparativo, e, dané, venha, ato, a comissão instala, Tribunal Judicial, primeira instância, e, abranja, então, 13, 12, incluir a eroa, significa, e, te precisa, recursos, mas, na tom, não, 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 Daudaune Defensor Público Nebefo Asistência Legal Bacazo Sirã e Tribunal Judicial Primeira Instância HAT, Hamutuk Tolnuluresin.